Na volta ao trabalho presencial, é preciso seguir as recomendações dos órgãos de saúde para a prevenção do coronavírus. O uso de máscaras é indispensável. Lave sempre as mãos com água e sabão ou higienize-as com álcool em gel 70%. Higienize os objetos em que seja seguro fazê-lo sem dano, antes de utilizá-los. Evite tocar boca, nariz e olhos. Se for inevitável, lave bem as mãos com água e sabão, antes e depois, para sua segurança e de todos ao redor. Mantenha a distância mínima de um metro e meio dos seus colegas ou de qualquer pessoa com que venha a falar. Ao cumprimentar alguém, evite beijos, abraços e apertos de mãos. Este é o verdadeiro gesto de carinho neste momento. Priorize janelas abertas para arejar os espaços. Quando em atendimento ao público ou em situações atípicas e de mais difícil distanciamento, use o face shield, aquele protetor de rosto inteiro, para ampliar sua proteção e daqueles ao seu redor. Ao retornar para casa, após o trabalho, mantenha os seguintes cuidados. Deixe os calçados do lado de fora. Põe as roupas imediatamente para lavar. Tome um banho antes de tocar qualquer objeto ou superfície. Esta guerra contra um inimigo invisível ainda não acabou. Cuidar de si é cuidar do outro. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.